O prazer de apresentar a vocês, o Marcelo Moreto, um atleta que a gente tem muito orgulho de trazer para o nosso grupo, experiência internacional muito positiva, um atleta que jogou vários grandes clubes, mais destacadamente o Benfica, retornou ao Brasil há dois anos, a gente o acompanhou nesse último campeonato paulista, teve uma bela temporada pelo Atlético Sorocaba, e a gente entende que todo grande elenco, a gente tem que ter atletas de alto nível sempre prontos para jogar. Com a saída do Neneca, a gente ficou com o Matheus e o Glaico, que são dois atletas mais jogados, o Glauco, que é um garoto que acabou de subir do juvenil para o Júnior, já está treinando com um grupo profissional, mas a gente entende que com a chegada do Marcelo a gente tem três grandes goleiros, ele, o Glaico e o Matheus. O Matheus vem tendo uma performance bastante satisfatória, é um atleta que todos apostam muito nele, mas o Marcelo sabe que ele vem para buscar o espaço dele, todas as condições serão dadas e, dali para frente, é com ele, com a bola, com o treinador. E a gente deseja muito sucesso, Marcelo, que você seja muito feliz e nos ajude a voltar para a Série A e por lá permanecer. Seja bem-vindo. O prazer é todo meu em estar aqui, primeiramente quero agradecer ao Alexandre, ao professor Paulo Comega pela oportunidade que eles estão me dando para vir para este clube e dizer que estou muito satisfeito, recebi com muito carinho, porque estava parado agora esse período, apareceram algumas situações para eu voltar para fora do país, mas não era a minha intenção nesse momento. E assim que surgiu a oportunidade e o interesse do América na minha contratação, em cinco minutos, foi o que durou a minha conversa com o Alexandre. A única coisa que eu quis saber era a estrutura do clube, as condições que o clube nos dava para poder fazer o nosso trabalho e as informações que eu obtive foram as melhores possíveis, até do Fabiano mesmo, que foi um ex-goleiro aqui, muito amigo meu. Então, acho que a questão do acerto foi muito fácil e eu estou muito feliz aqui, espero poder ajudar o América a alcançar. Eu tive dois contatos com o América, um há mais ou menos uns dez dias atrás, com o Alexandre, a gente entrou em contato, nós conversamos, passou o projeto que o clube tinha, o objetivo do clube, e isso me deixou bastante interessado em poder vir para cá. A parte financeira foi a de menos, entendeu? Porque o que eu queria era poder atuar em um clube, ter oportunidade em uma equipe onde busca objetivos de... o mais alto possível. O América é uma dessas e eu espero, com a minha experiência, junto com alguns outros jogadores mais experientes e os jovens que nós temos aqui, poder chegar no final do ano e todos comemorarmos o acesso à Série A. Para mim isso é super normal, eu respeito o trabalho que o Matheus vem fazendo, espero que ele possa manter o nível que ele vem tendo do começo do campeonato, porque se ele conseguir isso, quem vai ganhar é o América e todos nós aqui, porque daí os resultados continuarão aparecendo para nós. Eu venho para trabalhar, buscar o meu espaço, entendeu? Nunca as coisas foram fáceis para mim e aqui é mais um desafio que eu tenho. Como vários que eu tive na minha carreira, vou trabalhar, respeitando sempre todos os outros goleiros que tenho aqui, que já estou aqui há três dias, são goleiros que têm um potencial muito grande para se tornar grandes goleiros no futebol brasileiro. Então, eu venho para trabalhar, sou mais um dentro do grupo e espero poder ajudar, enquanto não estiver jogando ou se não jogar, pelo menos fora de campo, com a minha experiência, ajudar os outros mais novos a manter o foco que vem tendo nesse início de campeonato, para que a gente chegue no final do ano e consiga o objetivo maior de todos.